Pessoal, notícia muito urgente. Ministra Carmelúcia acaba de pegar todos de surpresa ao dar o veredito envolvendo o ex-procurador Deltan Dallaiol. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça havia condenado o ex-procurador Deltan Dallaiol em um valor de indenização de R$ 75 mil, pela célebre apresentação em PowerPoint que acusava Lula de vários crimes. O caso ocorreu em 2016, quando o então condenador da Força-Tarefa da Lava Jato fez uma apresentação em PowerPoint onde Lula, que era investigado pela operação, de chefiar uma organização criminosa. O slide continha diversos termos apontados ao nome do pedista com setas que iam do mensalão até enriquecimento ilícito. Os advogados de Lula classificaram a situação como espetáculo de ataque à honra, à imagem, à reputação e à reclamação foi aceita pela justiça. O pedido era de R$ 1 milhão, mas o STJ fixou a multa em R$ 75 mil. Então, pegando todos de surpresa, a ministra Carmen Lúcia, agindo a favor de Lula, acabou de rejeitar esse recurso do ex-procurador e manteve a condenação. E se não bastasse a indenização, a ministra também condenou Deltan ao pagamento dos honorários da defesa de Lula. Então, pessoal, Carmen Lúcia mantém condenação de Deltan por PowerPoint sobre Lula. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.